E o setinha da Academia Pós-Reão, que é a nação do feijoso, a Academia Pós-Reão. E o setinha da Academia Pós-Reão, que é o setinha da Academia Pós-Reão. E o setinha da Academia Pós-Reão, que é o setinha da Academia Pós-Reão, que é o setinha da Academia Pós-Reão. E o setinha da Academia Pós-Reão, que é o setinha da Academia Pós-Reão. E o setinha da Academia Pós-Reão, que é o setinha da Academia Pós-Reão. E o setinha da Academia Pós-Reão, que é o setinha da Academia Pós-Reão. E o setinha da Academia Pós-Reão. Boa noite! 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 O que é que eu sou? Corneira Azul, Alessandro Peixoto, Academia Delfim, corne vermelho. Logo em seguida, Francisco Floredo Ardo, Academia Novo Milhão, contra Jonas Arnaldo da Academia Militar. Com o Tate, Francisco Floredo Ardo, Academia Militar. Segundo de fora. Corneira Azul, Alessandro Peixoto, Academia Militar. Obrigado. 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 Obrigado.